A Pesca Há 30 anos que faço patrulhas no mar. No passado não tinha grande controle sobre a pesca. Eles estavam a dizimar o oceano, pescavam peixes grandes e pequenos durante o período de reprodução. Agora, com as novas leis, as coisas mudaram. Na Tailândia, durante anos, os limites de captura eram ignorados. Os barcos pescavam em áreas protegidas. O peixe tailandês, destinado sobretudo à exportação, acabava no prato dos europeus. Em 2015, a União Europeia atribuiu à Tailândia o chamado cartão amarelo. Para conservar o acesso ao mercado europeu, o país decidiu fazer reformas. Estou à vontade com as inspeções. Penso que a pesca ilegal tem de acabar. Agora os barcos têm um sistema de localização por satélite. Há inspeções no porto. Declaramos tudo o que pescamos todos os dias. Agora é muito difícil pescar ilegalmente. A cidade de Mahashai, a 40 quilómetros de Bangkok, é um dos maiores centros piscatórios da Tailândia. A reforma do setor da pesca passou pela introdução de novas tecnologias. As autoridades trabalham com o programa informático, que fornece informação detalhada sobre a localização de cada embarcação. Em caso de trajetória suspeita, o computador lança o alerta e recomenda uma inspeção. É muito importante educar os pescadores e explicar-lhes as leis que devem ser seguidas. Estas inspeções permitem-nos assegurar que tudo está em ordem em relação à embarcação, aos trabalhadores e às capturas. Recentemente, o sistema de localização por satélite tornou-se obrigatório para as embarcações de pesca. As autoridades inspecionam regularmente os barcos para ver se o sistema está corretamente instalado. Desde 2018, as autoridades são capazes de seguir o rasto de 600 embarcações em tempo real. Percebemos dados sobre a velocidade e a direção seguida por cada barco em tempo real. Se uma traineira abranda e começa a pescar numa zona onde há restrições, começamos imediatamente o procedimento para interceptá-la. As autoridades tailandesas reforçaram também o controle ofendegário. Os contentores com peixe congelado são inspecionados com o sistema raio-x. Durante muitos anos, a pesca ilegal de vários países passava pela Tailândia para chegar à Europa. Foi uma das razões pelas quais, em 2015, o país recebeu o cartão amarelo da União Europeia. Devido à pressão europeia, a Tailândia está a mudar as coisas para melhor, mas o problema é global. Estima-se que um quinto das capturas mundiais são ilegais, não declaradas ou desreguladas, o que representa 10 mil milhões de euros por ano. As autoridades tailandesas reforçaram as ações de fiscalização para evitar que as fábricas comprem contentores carregados de peixe proveniente de embarcações de países terceiros que pescam ilegalmente. Por outro lado, a Tailândia aderiu a um acordo internacional para combater a pesca ilegal. As embarcações estrangeiras só podem atracar nos portos tailandeses se forem certificadas. Agora podemos controlar e inspecionar as embarcações estrangeiras. O sistema é muito eficaz. Podemos seguir o rasto de cada lata de atum e até conhecer o barco que o pescou. Em janeiro, a União Europeia reconheceu os progressos realizados pela Tailândia e manteve a autorização de exportação para a Europa. O governo tailandês reconhece que a pressão europeia acabou por incentivar o país a aceitar as reformas. Como o maior importador de marisco do mundo, penso que a União Europeia usou o seu poder para resolver o problema da pesca. Por isso, não nos queixamos de ter recebido um cartão amarelo. Para nós, o cartão amarelo foi um alerta, uma forma de nos obrigar a olhar para o problema e tentar fazer algo importante para resolvê-lo. E, o que ela sol bangfê-lo é importante? E aí Legenda por Sônia Ruberti